A atmosfera das trevas vai ser removida da sua vida. O tema é, remova a atmosfera da sua vida. E o Espírito do Senhor colocou isso no meu coração quando eu estava a orar por você. O que é que eu devia falar para você? Ele colocou no meu coração que eu devo falar sobre esse tema. Porque existem pessoas que estão com a atmosfera das trevas e elas não conseguem sair nem se libertar. E parece que estão a afogar-se num oceano. Se você gostou desse tema e é a primeira vez que está aqui, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sino para você receber todas as notificações quando eu estiver aqui presente para te abençoar. Também, dá o seu like, muito importante você dar o seu like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e ele assim vai encaminhar para outras pessoas também para serem abençoadas. Assim você nos ajuda a divulgar o nosso trabalho para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Aleluia! Estás pronto? Estás pronta? Hoje vai ser forte. Vai ser forte demais. Uma irmã mandou-me o testemunho. Eu não sei se você viu já o testemunho. Eu postei aí, eu creio, no Instagram. Enquanto nós estávamos a orar numa das sessões de hoje, uma cobra física apareceu. Se você participou, você viu o testemunho dela. Uma cobra física apareceu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Uma cobra física. Eu postei aqui no Instagram. Como está nesse celular, vou ter que te mostrar aqui. Muito forte mesmo. Aqui está o testemunho da nossa amada irmã. Vê só. Apareceu uma cobra enquanto nós estávamos a orar. Eu postei aí no Instagram. Depois você pode ler direitinho. Dá para ver? Passou. Eu para te entregar. Se você está pronto, escreva sete vezes aí nos comentários. Profeta, eu estou pronto para receber o recado de Deus. Diga, eu estou pronto. Eu estou pronto. Diga, eu estou pronto para receber o recado de Deus. De jejum e oração. Uma corrente forte de oração que nós estamos a fazer a Deus. Para que Ele salve, liberte, cura e abençoe as nossas vidas. E eu estou a me consagrar orando por você. O dia todo aqui buscando a Deus por você. E eu acredito no Deus que responde. No Deus que faz milagres. Amém? E o tema da mensagem que Deus me deu hoje é como remover a atmosfera das trevas da tua vida. Como é que você remove essa atmosfera das trevas da tua vida? Não se esqueça, meu amado irmão, que há muitas pessoas que estão na atmosfera das trevas. Não podem ser felizes. Não podem estar bem. Não podem estar saudáveis. Não podem prosperar. Não podem se satisfazer. Quem está na atmosfera das trevas. Eu peço a você que subscreva o canal se é a primeira vez. Partilha essa live para abençoar outras pessoas. Não esquecendo de ativar o sino para você receber todas as notificações. Para não perder nenhuma live. Eu estou aqui todos os dias para te abençoar. Amém? Dê o seu like. Nós estamos aqui mil e duzentas pessoas. E para aumentar o alcance do nosso vídeo YouTube se tornar evangelista, então você precisa dar o seu like. Se você está a ser abençoado, aí você está a gostar de estar aqui. Eu sei que você está a ser abençoado. Toma um segundo do teu tempo agora para dar o seu like. Dê o like. Faça isso para ajudar aqui o nosso canal em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Também vou pedir para você fazer o voto de Jeová Jirei. Partilhar com trinta pessoas e fazer um pedido a Deus. E Deus vai atender esse pedido. Então vamos lá. O versículo que eu tenho para você, anota muito bem aí. Está em 2 Coríntios. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 17. Já encontrou? 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 17. Pense, desculpa. Oh, meu Deus. Escreva aí. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, preste atenção. Ora, o Senhor é o Espírito. Deus é o Espírito. Deixem de reitar isso. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, refletindo, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito, o Senhor. Essa é a base, é o fundamento da nossa meditação hoje, do encerramento das três sessões. Se você não assistiu a primeira sessão, vai assistir. A primeira sessão eu falei sobre o concerto, falei sobre a aliança com Deus. E é importante você fazer essa aliança. Amém? A segunda sessão eu falei sobre eu e a minha casa seremos salvos. Também é importante você assistir. Agora, a terceira sessão do dia de hoje, do primeiro dia, é remover as trevas, a atmosfera das trevas da tua vida. Se você estiver numa atmosfera das trevas, meu amado irmão, minha amada irmã, sabe o que é que vai acontecer com você? Hoje, você não vai ser feliz, você não vai se sentir bem, não vai se sentir alegre, não vai se sentir satisfeito. E mesmo que você tiver dinheiro, mesmo que você tiver marido, o seu relacionamento vai ser como que algo amargo, algo frustrante, algo sem alegria, sem sabor, algo que não presta, algo que mata o seu ânimo, a sua alegria e você não se sente realizado. Será que alguém se identifica com isso que eu estou a falar aqui? Alguém se identifica com isso? Tem muitas pessoas assim. Elas têm as coisas que outras pessoas estão a chorar para ter, mas elas não se sentem realizadas, elas não se sentem felizes. Muitas delas até querem se separar, você está a orar para casar, ela quer se fugir disso. Por quê? Por causa da atmosfera maligna. Quando existe a atmosfera maligna, meu amado irmão, sabe o que é que acontece com você? Você se sente como se... A vida não tem sentido. Você sente... Quanto mais coisa você alcança, mais vazio, mais vazia você se sente, por causa da atmosfera maligna. E quando há a atmosfera maligna, lembrando para você, minha amada irmã, meu amado irmão, falando de atmosfera maligna, atmosfera das trevas, eu estou a falar de demônios, estou a falar de espíritos maus. Entende? Nós temos um mundo espiritual onde habita Deus e habitam os anjos e também habitam Satanás e os demônios. Na nossa atmosfera, ou nós estamos debaixo da atmosfera de Deus, da luz, ou nós estamos debaixo da atmosfera das trevas. Você não pode estar nas duas ao mesmo tempo, meu amado irmão. Está entendendo? Você não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Você ou está conectado com uma ou está conectado com a outra. E quanto mais você orar, mais Deus te transporta para a atmosfera de luz. Esse versículo nos diz assim que... Deus é o Espírito. E onde estiver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Sabe o que ele está falando? Atmosfera. Diga atmosfera. Escreva aí nos comentários três vezes a atmosfera. A atmosfera. Quando o Espírito Santo está, ele ministra o fruto do Espírito, que é Gálatas 5.22, que diz assim... Gozo, paz, longaminidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o que a atmosfera do céu ministra para você. A atmosfera da luz. Agora, a atmosfera das trevas, ela ministra pânico, terror, tristeza, amargura, falta de paz, insatisfação. Então, síndrome do pânico, suicídio, vontade de se matar. Se um Espírito de medo passar ao teu lado ou entrar no quarto onde você está, você vai sentir medo. Lembrando para você que eu tenho aqui uma mensagem que fala sobre casas possuídas. Ok? Acho que é sete sinais de que a tua casa tem demônios. Assista essa mensagem. Eu falo sobre a atmosfera mais aprofundadamente naquela mensagem. Então, é necessário você remover a atmosfera das trevas da tua volta, do teu casamento, a atmosfera das trevas da tua saúde, a atmosfera das trevas das tuas finanças, a atmosfera das trevas da tua vida espiritual, a atmosfera das trevas da tua família, a atmosfera das trevas de tudo que tem a ver contigo. Amém? Você está entendendo o que eu estou a falar? Quem está entendendo o que eu estou a falar? Está entendendo? Sem remover essa atmosfera das trevas, você pode ter dinheiro, pode ter marido, pode até ter saúde, mas você não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter satisfação. A bênção não é só receber os bens materiais e as respostas daquilo que você deseja, mas a bênção verdadeira é você ter paz e alegria. Porque o que adianta você ter comida e não ter apetite? O que adianta? Me responda aí. O que adianta? Você tem comida, mas não tem apetite? E o homem que está comendo o lixo, está cheio de apetite. Ele apanha no lixo para comer e ele sente gosto e sabor, mas você é rico, está cheio de comida e não tem apetite. Sabe o que é isso? A atmosfera maligna. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Então vamos orar para remover, essa é a mensagem que Deus me deu para você. Lembrando para você que eu deixei nos, na descrição desse vídeo, nos detalhes desse vídeo, na descrição, deixei a playlist desse trabalho que nós estamos a fazer, que é sete dias de jejum e oração. A playlist está na descrição e também tem o link da primeira sessão e o link da segunda sessão está na descrição, você pode assistir. E também tem o link das instruções. Eu deixei algumas instruções que você precisa acompanhar. Dei algumas instruções num vídeo, nas primeiras sessões também dei algumas outras instruções. Você precisa ouvir. E se você só descobriu agora que nós estamos nesse trabalho de jejum e oração e quer participar, você ainda pode entrar. Só que você vai ter que acrescentar mais um dia de jejum e oração. Então você vai frequentar, vai participar das sessões, elas vão ficar gravadas aqui. Você se está atrasado vai assistir o que não assistiu, mas continua até o final. Amém? Está ligado? Eu preciso do seu testemunho. Agora eu vou orar por você. Estou a dar algumas orientações. Estou a dar algumas orientações. Mas eu preciso do teu testemunho, tá? Se você tiver testemunho, me manda no Instagram. Vai lá no Instagram, me manda o testemunho na mensagem em direto e vai nos comentários da última postagem que eu fiz. E você faz um comentário. Ela diz assim, profeta, eu tenho testemunho forte lá no direto. Amém? Eu vou ver. Porque é muito difícil para mim ver todas as mensagens. São muitas. Eu levo três horas só para responder mensagem todo dia e não consigo ver tudo. E se eu ainda não te respondi, insista. Amém? Amém ou não amém? Se é a primeira vez, subscreva o canal, dá o seu like, ativa o sino e vamos orar agora. Agora você vai fazer o quê? Vai colocar o seu pedido de oração, o seu ponto de oração para essa campanha. Escreva aí nos comentários agora e nós vamos orar fortemente para que Deus possa tocar nessa oração. Vamos fazer a oração da concordância em o nome de Jesus Cristo. Faça isso. Escreva aí o seu pedido de oração em nome de Jesus. Jesus. Escreva aí o seu pedido de oração. Escreva aí o seu pedido de oração. Eu vou ler aqui alguns pedidos de oração. Aleluia. Peço oração. Érica está a dizer milagre sobrenatural na minha vida espiritual, sentimental e financeira. Estaremos orando. Salvação da família Alexandre de Amazeno. Estamos a orar no nome de Jesus. Restauração da saúde. Minha família sentimental. Concurso do IFEF. Vamos orar com certeza. Escreva o seu pedido de oração aí nos comentários, por favor. Nesta costa de dizer cura e libertação, Alguém disse assim, me livre das perseguições. Que pedido, né? Livre das perseguições. Eu acho que esse é um pedido errado. Não é isso que você tem que dizer a Deus. Você tem que dizer, me dá vitória sobre as perseguições. Corrija. Corrija o seu pedido de oração, por favor. Diga, me dá vitória sobre as perseguições. Qualquer coisa próxima de Jesus será perseguida por Satanás. Então você não precisa de... Porque se Deus te responder a essa oração, me livre das perseguições, É você se afastar de Jesus. É a única forma. Você se afasta de Jesus e ninguém vai te perseguir. Amém. Vida espiritual, família, saúde, finanças. Muitos pedidos, muitos pedidos, muitos pedidos. Vai escrevendo porque Deus está vendo. Trabalho. Trabalho, trabalho. Sabedoria. Salvação. Amém. Escreveu aí? Agora vamos concordar em oração. Amém. Vamos concordar em oração. Pai Santo, em nome de Jesus. Eu oro agora que o Senhor possa entrar na vida da tua filha. Na vida do teu filho. E eu te peço que o Senhor possa tirar a atmosfera das trevas agora. Que está a cobrir essa mulher. Que está a cobrir esse homem. Que o Senhor remova a atmosfera das trevas. Que o Senhor remova a atmosfera do inferno agora. Que o Senhor remova agora a atmosfera do inferno no nome de Jesus Cristo. Que rouba a paz. Que rouba a alegria. Que rouba a satisfação dessa mulher, desse homem. Eu oro que o Senhor possa remover a atmosfera das trevas de casa. Todas as casas que estão possuídas. Que o Senhor possa libertar agora no nome do Senhor Jesus. Andavai, delevasse. Eu penso que o Senhor possa remover a atmosfera das trevas do relacionamento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Remover a atmosfera das trevas do relacionamento. Esse relacionamento amargo. Esse relacionamento cheio de tristeza, de amargura. Essa mulher quer desistir agora. Esse homem quer desistir. Por causa da amargura. Que o Senhor remove a atmosfera das trevas agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, eu te peço que o Senhor possa remover agora a atmosfera das trevas da saúde. Faz tratamento, mas a doença está sempre a aparecer. A doença viaja da cabeça, vai para os braços. Dos braços vai para a coluna. Da coluna vai para as pernas. Para o estômago. E está viajando sempre no corpo. Eu oro. Deus está me dizendo assim que tem alguém que sofre de enxaquecas. Você sofre de enxaquecas, mas é por causa da atmosfera das trevas. E assim mesmo enquanto eu estou a orar. Tem pessoas que estão a sentir a cabeça, parece que vai estourar. A nuca parece que vai rebentar. Estão a sentir uma pressão muito grande. O Senhor está me dizendo assim que Ele está a te remover da atmosfera das trevas. Eu sinto Deus agora entrar na tua atmosfera. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí a libertação. Que o Espírito Santo possa entrar na tua atmosfera agora no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa entrar na sua casa agora no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa entrar na sua família agora no nome de Jesus. pessoas estão a ser curadas agora há uma mulher que você não sabe o porquê mas te deram um fio vermelho você tem uma fita vermelha amarrada no braço esquerdo nesse momento você tem uma fita vermelha amarrada no braço esquerdo o Senhor está me dizendo para você tirar essa fita porque você está sempre a sonhar com cobras o Senhor está me dizendo assim a prisão que foi feita para te amarrar há um espírito de serpente que tem falado nos seus pensamentos para você tirar a sua vida mas o Senhor te liberta agora o Senhor te cura agora o Senhor te transforma agora no nome de Jesus Cristo eu declaro a mão de Deus sobre esse pedido de oração que está escrito aí meu pai toca nesse pedido de oração olha esses pedidos da família olha esses pedidos de libertação do marido libertação do filho, da filha dos pais, da cura Senhor toca nesse pedido agora meu Deus, eu sinto Deus aqui partilha essa live agora deixa que o reino das trevas seja arrancado do meio das pessoas através da tua partilha há uma mulher que está com três filhos você tem dois rapazes e uma menina a tua menina chama-se Raquel e o Espírito do Senhor está me dizendo assim que o teu marido saiu de casa vocês são casados e ele foi morar com alguém de nome de Jaqueline mas o Espírito do Senhor está ministrando para mim que essa Jaqueline foi fazer macumba no lugar e o Senhor te liberta agora o Senhor te cura agora Deus está me dizendo assim que há um CPF que termina com 3-3 eu sinto Deus aqui eu sinto Deus aqui há um CPF que termina com 3-3 que Deus está a tocar quem foi vai voltar diz o Senhor dos Exércitos porque foi feito um trabalho de macumba de feitiçaria mesmo e era para matar você você perdeu o emprego não sabe porquê você trabalha como professora eu sinto Deus aqui você perdeu o emprego agora você está enferma mas o Senhor vai te curar agora você pegou um tumor e esse tumor vai desaparecer agora porque foi feito voodoo foi feito macumba para projetar isso na tua vida mas o Senhor te cura e te liberta agora da atmosfera das trevas eu vejo pessoas a vomitarem agora eu vejo pessoas a vomitarem agora vai aparecer cobra vai aparecer bicho vai aparecer coisas eu estou a ver pratos a partirem quadros fotográficos estou a ver a caírem porque o Senhor está quebrando a maldição está removendo as trevas da tua vida da tua família e assim que o Senhor remove as trevas o demônio está a lutar é por isso que estão a acontecer essas reações meu Deus lá mandava eu estou a ver uma mulher que o cachorro nesse momento que eu estou a falar eu sou profeta de Deus eu sei o que eu estou a falar nesse momento que eu estou a falar o cachorro começou a latir e começou a atacar Deus está a me dizer assim que o Senhor está a libertar a sua família o demônio entrou no cachorro mas até mesmo o cachorro também vai ser liberto no nome de Jesus Cristo de Nazaré escreva aí o que está acontecendo por favor tem pessoas a vomitar Maria Madalena de Jesus Maria Madalena de Jesus você filha da Maria de Jesus o Espírito do Senhor está a me dizer assim a maldição na sua família está a ser quebrada agora meu Deus que forte escreva aí nos comentários vai confirmando o que eu estou a falar porque o Espírito de Deus está trabalhando o Espírito de Deus está curando o Espírito de Deus está transformando vidas aqui agora uma semana atrás eu estou a ver o pai de alguém faleceu uma semana atrás seu pai era pastor e você está decepcionada com a igreja com Deus porque você orou e Deus não respondeu mas eu quero dizer para você Deus respondeu sim senhora porque Deus te conhece você fez prova com Deus agora enquanto eu estou aqui a falar e o Senhor te conhece pelo nome seu pai está com Jesus Deus, a senha dele chegou e ele tinha que subir a morte não é o fim a morte é passagem para a vida eterna eu vejo pessoas a vomitar escreva aí nos comentários por favor eu quero ver o que Deus está fazendo escreva aí nos comentários você que está vomitando escreva aí nos comentários por favor oh meu Deus eu sinto Deus aqui Adelaide está dizendo peço oração pela venda de uma casa na qual sou intermediária eu declaro portas abertas no nome do Senhor Jesus Jair da Santos creia que Deus ouviu o seu pedido de oração Elisandra está dizendo a minha cabeça doe a minha cabeça está doendo sinto fogo Zéu mas está dizendo Marcelo está dizendo meu filho está no mundo das drogas eu declaro o anjo do Senhor na frente do Marcelo e eu declaro libertação do Marcelo no nome do Senhor Jesus creia somente dor na barriga forte Francine está isso é libertação é libertação meu Deus muitas mensagens está passando aqui muito rápido não consigo ver tudo desceu fogo sobre mim Marta Oliveira disse isso Eva também está no fogo vai escrevendo aí eu quero saber dor forte no peito é demônio isso é demônio saindo eu vou pedir aqui para todos nós darmos três glórias a Deus bem forte vá lá dá glória a Deus glória a Deus e glória a Deus e quando você chegar no terceiro glória a Deus o demônio vai cair por terra no nome do Senhor Jesus faça isso agora Isabel Lessa está a dizer profeta fiz jejum de três dias para maldição familiar sonhei com a morte na porta do quarto segurando meu punho eu chamava Jesus Cristo e ela se ia sonhei que recebia uma carta aberta perante minha família olha só você tem que fazer esse jejum esse trabalho que estamos a fazer contra o espírito de morte isso é muito sério Isabel é muito sério tá bom faça esse jejum eu repreendo a morte no nome de Jesus Cristo é isso que Deus está te mostrando Ele está te mostrando que você precisa jejuar para que a morte caia por terra tá bom você precisa orar clamar o nome de Jesus Deus está operando fala aí o seu testemunho o que é que está acontecendo por favor para ver se eu consigo ler meu Jesus é forte é forte é forte é forte isso passa rápido demais Deus abençoe coelho coelho olha só nós estamos aqui mil e seiscentas pessoas e eu vou pedir um especial favor para você você que ainda não deu o seu like mas está aqui dê o seu like para que o YouTube possa entender que você gostou do vídeo e mandar para outras pessoas tá bom dê o seu like nós estamos a orar Pai no nome de Jesus eu concordo com esse pedido de oração faça a oração da concordância e eu declaro a mão de Deus sobre esse pedido de oração que agora o Senhor possa libertar a vida financeira orra manda vá sai obrigado por libertar a área do relacionamento a área da saúde obrigado por libertar pessoas que estão vomitando eu te peço agora que o Senhor possa operar na área financeira porque tem muitas pessoas bloqueadas aqui Espírito Santo do Deus vivo Dayana está dizendo minha cabeça dói muito é libertação isso é demônio o demônio está saindo Carla continua fazendo a boa obra de Deus continua que Deus está no negócio tá bom e Deus vai clarificar tudo em nome de Jesus meu Deus eu vejo a mão de Deus aqui o poder do Espírito Santo eu vejo o poder do Espírito Santo Jéssica Grazel está a dizer profeta libera uma palavra sobre meu casamento estou divorciada devo lutar pela restauração fala comigo no Instagram tá bom não se esqueça de mandar escrever nos comentários para eu te dar algumas orientações mais privadas sobre essa 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 área muito é muito milindrosa Silvestre Silva Deus abençoe sua vida sua casa sua família tudo que tem a ver com você Roberta sonhou que estava a expulsar demônios e ele me via e vinha correndo atrás de mim para me tocar sabe o que significa isso retaliação o perigo de expulsar demônios eu tenho uma mensagem com esse tema vai assistir é urgente perigo de expulsar demônios porque você tem que estar pronta para isso Deus está te avisando Marta Mendes sou Marta comprei uma franquia de carro e não vendi nada libera uma palavra ô Marta nos próximos meses você vai vender no nome de Jesus Cristo eu declaro mas faça esse trabalho aqui se você cumprir fielmente o que o Espírito Santo está a orientar aqui ok não somente você vai vender como vai expandir e eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida tá eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida pessoas vão vender propriedades pessoas vão vender casas eu vejo isso empresas que foram a falência estão a ser restauradas eu vejo isso no nome de Jesus eu vejo isso no nome de Jesus ou la mandava sai admir sonhei com uma pomba voando e outra nas costas dela e tinha uns morcegos tentando chupar o sangue dela e quando ela pousou a pomba virou um anjo branco e com asas todo de branco sabe o que significa isso? batalha espiritual os anjos a lutarem contra demônios tá entendendo? as tuas orações estão a provocar e essa aqui essa aqui significa exatamente a batalha de Daniel lembra-se do jejum de Daniel os anjos encontraram oposição mas depois de tanta batalha eles chegaram aí o que significa a tua visão tá bom? muito bem que bem isso não se esqueça de me seguir no Instagram profeta Tony Calado tá? manda mensagem para mim lá e vai nos comentários da última postagem escreve lá tem mensagem no 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 direto tá bom? e eu vou vou estar respondendo estou orando por você amanhã continua com o jejum o jejum antes de dormir você abre o jejum faça o jejum até as 15 horas que são 3 horas da tarde 3 horas da tarde no Brasil eu vou estar aqui para orar com você na segunda no segundo dia a primeira sessão vai ser as 8 horas da manhã do Brasil 12 horas de Angola 12 horas de Portugal 13 horas de Moçambique e 6 horas dos Estados Unidos tá bom? no Brasil eu sei que tem vários estados e tem diferentes horários eu estou a falar do horário de Brasília tá bom? que são 8 horas da manhã as 12 horas as 12 horas horário do Brasil de Brasília também estarei e 16 horas de Angola tá bom? a segunda sessão 16 horas de Angola eu tenho culto amanhã e vou terminar a última sessão então vou estar a terminar no culto no culto ou depois do culto conforme o Espírito Santo me orientar se eu tiver também não tiver muito cansado mas eu quero que você siga todos os dias lembrando para você que corrente de oração nós estamos a fazer é constituído por argolas argolas tem que estar fixa uma na outra se você quebrar uma argola você quebra a força da corrente faça tudo por tudo o diabo vai tentar te parar circunstâncias vão acontecer coisas vão acontecer para tentar parar você mas não pare porque Deus é contigo amém? Deus está contigo creia nisso em nome de Jesus Cristo faça o trabalho até o final ainda não acabamos ainda não acabamos o trabalho se o teu milagre não aconteceu agora vai acontecer amanhã se não acontecer amanhã vai acontecer depois da manhã ainda não terminamos o trabalho Deus está no processo fica firme porque você vai ver as boas notícias em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Deus abençoe Tiago Coelho está liberto no nome de Jesus Cristo assista o vídeo que eu tenho aqui você entendeu errado o arrependimento tá bom Deus abençoe um beijo no coração ore por mim gostei e assim eu tenho que歩ir e eu tenho que ter Obrigado.